O UNB promove palestra com o professor Joaquim Doll. A Universidade de Brasília promove na próxima quinta-feira, dia 2 de março, uma aula da saudade em homenagem ao professor Joaquim Doll, referência em desenvolvimento da linguagem. A palestra será realizada a partir das 8 horas no auditório do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB. E a inscrição pode ser feita até o dia 1º de março. O evento contará com apresentação cultural, ateliê com fotos de Joaquim Doll no Brasil, roda de homenagem de colegas que atuam no Brasil e no exterior, conferência plenária, apresentação de pôsteres e lançamento de livros. Os professores e orientadores educacionais pagam uma taxa de R$ 50 a R$ 125 para participar da palestra. Professor de didática de línguas e formação de professores na Universidade de Genebra, desde 1980, ele tem pesquisado o ensino e aprendizagem de línguas sob a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Os mais populares entre esses estudos são os trabalhos sobre ensino da produção oral e escrita, gêneros textuais, sequências didáticas, dificuldades de aprendizagem e análise da atividade docente. Durante anos, dirigiu pesquisas sobre a formação de professores de didática de francês na Universidade de Genebra e trabalhou com didática de espanhol.